E hoje começa na página 132, nós estamos aí vendo a função quadrática, certo? Então vamos dar uma revisada inicialmente, o que que significam os pontos notáveis da parábola. Na função quadrática, por exemplo, para A positivo, para A positivo, nós teríamos uma parábola com essa concavidade voltada para cima. Vamos supor que o eixo Y esteja aqui e que o eixo X esteja aqui para exemplificar o que nós queremos mostrar. Esse ponto aqui é um ponto bem importante e é um ponto fácil de achar porque é o ponto 0C. Então F de X, né, igual a AX quadrado mais BX mais C. Só um pouquinho que entrou alguém. Então, nós temos a forma geral, e aqui estamos supondo A positivo. Então, um dos pontos importantes para o nosso estudo é esse aqui. Outro ponto, outros pontos importantes são esses dois aqui, que são as raízes X1 e X2. Quando eu faço AX quadrado mais BX mais C igual a 0, transformo a função numa equação de segundo grau e posso calcular as raízes. Nós podemos ter duas raízes diferentes, que é esse caso. Podemos ter apenas uma raiz, conforme está ilustrado na página anterior, e podemos ter nenhuma raiz. Mas aqui eu estou considerando que nós temos duas. Bem no meio dessas duas raízes, nós vamos ter uma coisa chamada eixo de simetria. Eixo de simetria. E sobre o eixo de simetria vai estar o vértice da parábola. O vértice, que vai ter então uma coordenada... Vai ter uma coordenada XV... E vai ter uma coordenada YV... Então, o vértice é formado pelo par XV e YV. XV é a média aritmética das raízes, quando elas existem. Ou então, menos B sobre 2A. YV é a imagem de XV. YV pode ser calculado fazendo F de XV. Mas também pode ser calculado por uma fórmula que vocês têm aí, que é menos delta sobre 4A. Certo? Esses são os valores conhecidos na parábola. E a imagem da parábola... Ela sempre começa... No YV. Como aqui o A é positivo, a imagem vai para cima. Então, seria Y maior ou igual a YV. Como aqui não há nenhuma restrição no domínio... O domínio aqui é infinito... Então, a imagem também vai ser infinito. Então, esses aí são os pontos notáveis da parábola. O ponto C. O ponto V, que é o vértice sobre o eixo de simetria. E as raízes ou zeros da função. Os valores para os quais a função é igual a zero. Para recordar isso. Claro que essa parábola pode estar virada para baixo. Ela pode não interceptar o eixo das abscissas. Então, ela só vai ter o vértice. Ela não vai ter raízes. E, enfim... Já poderão haver seis casos. Conforme vocês têm a ilustração aí, na página 131. Nós temos seis casos possíveis para esta parábola. Ok? Nós já fizemos o exercício 1 até a letra E, na aula passada. Aliás, o exercício 1 e o exercício 2. Nós já fizemos. O exercício 2 é que vai até a letra E. E agora, nós vamos, então, partir para o exercício 3. Ok? Esses aqui são os elementos importantes da nossa parábola. Vamos ver, então, o exercício 3 da página seguinte. Aí está ele. Qual é o conjunto imagem da função dada por f de x igual a x quadrado menos x com o domínio só de 0 a 2? Então, nós não temos o domínio infinito, como na ilustração que eu acabei de fazer. O nosso domínio vai só de 0 a 2. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente vai utilizar esse domínio e vai usar os números inteiros dele para calcular as imagens. Nós temos o domínio de 0 a 2. Quer dizer que nós podemos usar o 0, o 1 e o 2. Claro que a gente poderia usar 0,5, 0,3, mas a gente não vai fazer esse tipo de continho. Então, para f de 0, nós vamos ter f de 0 igual a 0 ao quadrado menos 0. Portanto, f de 0 vai dar 0. Primeiro par. f de 1 vai dar 1 ao quadrado menos 1. Portanto, f de 1 também vai dar 0. Segundo par. f de 2 vai ser igual a 2 ao quadrado menos 2. Portanto, f de 2 vai dar 4 menos 2 e dá 2. Tranquilo? Tudo certo? Continuando. Então, aqui nós temos mais um par. Vamos agora ilustrar essa situação no plano cartesiano. Nós temos valores apenas de 0 até 2. Então, nós temos o par 0, 0. Nós temos o par 1 e 0. E nós temos o par 2 e 2. Ou seja, a nossa parábola vai fazer algo parecido com isso. A curva vai passar aqui. Por que ela vai passar ali? Porque ela tem dois valores 0. Ela tem dois 0, então ela tem duas raízes. Vejam que essas duas raízes podem ser calculadas. Se eu faço x ao quadrado menos x igual a 0. Eu tenho x que multiplica x menos 1 igual a 0. E vai me dar x igual a 0. E x igual, ou x, né? Igual a 1. Os dois valores para os quais a função dá 0. Então, temos aqui o 0 e aqui o 1. Só que nós queremos a imagem. A imagem começa aqui. A imagem começa aqui no Y, vamos ver. Certo? E ela vai até aqui no 2, porque a função para ali. Porque o domínio é limitado. E aí nós teremos, então, esse aqui, o conjunto imagem. Para descobrir quem está aqui, nós temos que calcular o Y, V, que é menos delta sobre 4A. Certo? Quem vai ser o delta nessa brincadeira? O delta será B quadrado menos 4AC. B quadrado menos 4AC. A, C. Portanto, quem é B, menos 1. Menos 4, quem é A, 1. Quem é C, 0. Logo, o delta ficou igual a 1 positivo. por isso, nosso Y, V, vai ser igual a menos 1, porque é menos delta, sobre 4A, portanto, 4 vezes 1. Então, Y, V, é igual a menos 1 quarto. Correto? E aí, se nós sabemos que ele é igual a menos 1 quarto, nós podemos escrever o conjunto imagem. E a nossa resposta será imagem igual a Y pertencente a R, porque é uma função real, tal que Y maior ou igual a menos 1 quarto. Beleza? Essa é a nossa situação para esta questão. e aí está a nossa resposta. All right. Aproveitem, se quiserem, para copiar só um pouquinho. Vamos ver se há alguém esperando. Não. Eu vejo também que o áudio está chegando aí com vocês, então, está tudo certo. pronto. Então, vamos voltar à situação. Então, aí tem várias informações, né? Aqui em cima, vocês podem, por exemplo, observar que a gente calculou os zeros, as raízes, conforme uma equação de segundo grau. e aqui na tabela a gente tinha eles na tabela x, e também 0 e 0, 1 e 0. Essa aqui era a nossa tabela. Portanto, essas raízes têm uma importância muito grande. E a gente poderia dizer direto que o nosso xv é bem no meio aqui. o nosso xv a gente pelas raízes pode afirmar que o xv é 0,5 ou o meio é a metade da está bem no meio das raízes. Quando ele está quando tem duas raízes o xv é a média aritmética dela. Está bem no meio. Menos d sobre 2a seria menos menos 1 sobre 2 vezes 1 daria um meio. E aqui a gente pode enxergar isso sem fazer conta. Ok, minha gente? Essa então foi a questão de número 3. Vamos apagar para fazer a próxima. Espero que vocês tenham acompanhado e tenham entendido. Qualquer dúvida basta dar um oito. meus silenciosos alunos. Muito bem. Agora nós vamos para a questão 4. Falando em silêncio essas aulas aqui são interessantes porque eu não vejo se vocês estão conversando entre vocês pelo chat ou pelo WhatsApp. E aqui na sala onde eu estou está tudo bem quietinho só eu falando. É um negócio diferente, né? Do que a gente está acostumado em sala de aula. Então vamos para a nossa taça. A taça aqui está aí na forma de parábola. olha ela aí. Então nós temos uma taça e ela foi colocada sobre o sistema de coordenadas cartesianas. Como é que nós vamos encarar essa situação para descobrir o valor de C? A função real que expressa a parábola é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais C. O C é desconhecido mas o C é a medida dessa altura aqui e o C é o termo independente da função é o coeficiente C. Certo? nessas condições qual seria a altura do líquido? Qual seria essa altura do C? Temos alternativas de 1 a 6 e agora é preciso que vocês olhem na primeira página dessa aula para observar o que acontece quando a parábola está nessa posição. vocês têm uma parábola que está aí com o eixo eixo y tem o eixo x ela intercepta o eixo y ela só tangencia o eixo x e ela é mais ou menos assim sendo que isso aqui é o nosso vértice e aqui está o ponto C como a gente acabou de ver antes esse ponto ali é 0 e C contudo se eu colocar 0 no lugar de x na função dada eu vou encontrar 0 menos 0 mais C e vai dar C só que C eu não quero quero saber o valor de C quanto vale o C então se vocês olharam ou já estão olhando na página da introdução da aula numa daquelas seis parábolas desenhadas aí vai estar a resposta vocês tem uma parábola que está assim conforme essa aqui na página 131 precisamente a terceira temos aí seis parábolas do lado direito da página e a terceira é o nosso caso temos A positivo ela está virada para cima e temos essa situação ali qual será a dica da onde nós vamos encontrar este valor C se alguém tiver uma ideia e quiser se manifestar estamos ouvindo vou esperar um pouco de onde poderemos tirar C já que a parábola tem essa aparência aí com essa aparência que a parábola tem nós temos algumas informações que informações são essas uma delas eu já comentei A é positivo essa é uma das informações que esse desenho me dá mas tem outras ainda tem mais uma informação que esse desenho me dá qual é essa informação se você perceber qual é essa informação você vai provavelmente perceber como pode ser feito o cálculo do C nosso amigo C de cebolinha o C da questão nenhuma sugestão ninguém vocês estão aí gente alguém gostaria de se manifestar como fazer esse cálculo cadê vocês ninguém 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 vamos ver aí nossos amigos que estão aí Aline Bárbara Beatriz Beatriz Matal Bruna Dani Emily Felipe Gabriela Jennifer Caroline Laila Letícia Lucas Yasmin Sofia Sofi Thais Bettina opa alguém se manifestou o que que ela falou vamos ver eu tô aqui mas eu não sei ah muito bem dá mais uma olhada lá naquela parábola quais são as informações que ela nos dá opa o que que disse a Bruna Nayara concordo com a Babi também não descobriu ainda bem mas vocês estão aí né puxa vida quem mais gostaria opa Dani Demarck também mas ainda não descobriu não descobriu não descobriu ainda qual é a informação que vocês tem ali lá tem olha só tá escrito assim na página 131 vocês tem a página 131 ali dentro de vocês delta igual a zero c e somente c a parábola é tangente ao eixo x no ponto v x vezes zero com x v igual a menos d sobre 2a nesses casos temos f de x igual a a que multiplica x menos x v ao quadrado a positivo então eu já li várias coisas dessas dessas coisas que eu li ali está o segredo ninguém então vamos ao segredo já que vocês não estão conseguindo enxergá-lo é a primeira primeira coisa que eu li o que foi a primeira coisa que eu li delta igual a zero tá se eu tenho essa esse desenho dessa forma aqui eu tenho apenas uma raiz então isso aqui significa que delta é igual a zero qual é a fórmula do delta b quadrado menos 4ac igual a zero olha o c nessa forma sabendo que o delta é igual a zero eu sei que a fórmula pode ser colocada igual a zero e aí nessa fórmula vai aparecer a letra c agora é só substituir os valores que a gente vai calcular tranquilamente esses elementos aliás esses elementos não só o c vamos lá quem é o b? o b é menos 6 menos 4 vezes o a que é 3 menos certo? vezes o c que é nossa incógnita e isso é igual a zero ficando 36 aqui eu posso fazer uma simplificação duas vezes 3 6 6c ficando menos 6c igual a menos 36 logo c igual a menos 36 sobre menos 6 e o c vai dar 6 positivos ok alternativa e de europa então vejam gente vocês precisam ficar ligados né pra quem está aí observando as informações acerca do gráfico ali o gráfico está com a parábola desse jeito e está escrito delta igual a zero e aí com essa informação que o delta é igual a zero nós conseguimos uma equação para colocar na qual aparece o c e consequentemente calcular o valor de ser legal então a altura dessa taça é 6 6 centímetros 6 centímetros de líquido nessa taça legal gente então essas informações aí são bastante importantes para vocês ficarem ligados correto brevemente vocês vocês acabaram de entregar a prova brevemente vocês vão receber um trabalho sobre esses conteúdos para então poderem pesquisar e tentar aprender mais com essas parábolas parábolas que tem bastante importância no mundo antenas parabólicas satélites parabólicos uma série de coisas no planeta tem formato de parábola ok então prestem atenção a esse estudo para que vocês no futuro que vocês podem dessa vez ver que é o futuro extremamente incerto muitas pessoas não dão valor aos estudos só que agora tem um monte de gente estudando e quebrando a cabeça para tentar destruir uma vacina para nos proteger dessa pandemia desse vírus né é preciso estar focado nessas coisas claro que nem todos vão ser pesquisadores químicos ou farmacêuticos de laboratório para descobrir vacinas mas em qualquer atividade profissional o conhecimento é fundamental ok vamos para a aula seguinte temos um tempinho ainda para falar mais um pouco da parábola e dos significados dos valores que ela possui aí está nosso assunto de hoje com o título de máximos e mínimos vejam bem nós temos aí duas situações a parábola com a concavidade voltada para cima ela tem um valor chamado mínimo por que valor mínimo porque esse é o menor valor de y que ela terá aqui se nós considerássemos que o eixo y está aqui certo vai haver um y v aqui e esse y v é o menor valor da nossa parábola certo então isso aqui por exemplo vai aparecer em situações em que você tem despesa e esse seria o ponto em que a sua despesa seria a menor possível ou seu investimento menor possível seu lucro menor possível etc qualquer coisa assim então esse é o menor valor de y certo independente de onde está o eixo x porque a parábola começa nesse valor e vai para cima por isso aqui nós temos o ponto mínimo o mínimo da função o menor valor notem que esse mínimo está associado a uma função com a positivo existe ali uma coisa meio que inversa para ter mínimo o a tem que ser positivo para ter mínimo o a tem que ser positivo certo algumas pessoas acham para mínimo a negativo para máximo a positivo é o contrário é justamente o contrário e esses valores vocês podem ver que são as coordenadas do vértice porque esse mínimo nesse caso aqui que é mínimo o x dele está sobre o eixo de simetria então com a positivo a nossa função tem o valor mínimo a coisa acontece obviamente da mesma forma se a parábola está virada para baixo nesse caso haverá um valor máximo certo então por exemplo se o sujeito chuta uma bola para cima ou então atira um míssil para cima ponha o míssil americano virado para a ilha de Cuba então eles poderão determinar de acordo com a inclinação a altura máxima que esse míssil terá que atingir para chegar no seu objetivo certo é um exemplo muito infeliz porque a gente não gostaria que houvesse guerra mas existe esse tipo de coisa além disso vocês teriam então outras situações chutar uma bola para cima enfim várias coisas e esta vai ter então uma altura máxima certo altura máxima notem de novo o máximo está associado a A negativo a parábola precisa estar assim para que ela tenha uma altura máxima que vai ser o YV porque todos os outros valores da imagem estarão abaixo do YV então ele é o maior possível é o mais alto do lado de cá ele é o menor possível ou seja o mais baixo essa é a situação de máximo e de mínimo então aqui nós temos imagem menor do que YV e aqui imagem maior do que YV o que YV no primeiro caso é mínimo no segundo ele é máximo então a imagem vai ser menor que ele se ele é máximo a imagem vai ser menor que ele menor ou igual legal essa então a primeira dica da aula de hoje máximo e mínimo vamos ver como se isso como isso vai ser aplicado essas formulinhas vocês sabem quais são a fórmula do delta vocês conhecem a gente acaba de utilizar enfim é preciso ficar ligado sempre no valor de A da função tá olha só isso aqui aqui nós temos um sorriso e aqui nós temos um tristinho né A menor que zero com cavidade para baixo A maior que zero com cavidade para cima legal aí dá para trocar essa ideia sorriso e tristeza para cima sorriso para baixo tristeza mas o máximo ocorre de forma contrária o máximo é quando A é negativo o mínimo ocorre quando A é positivo valor meus silenciosos coleguinhas amiguinhos vocês tiveram sorte né parece que esse ano não vai haver aquela viagem de vôti que vocês quiseram mas tudo parado e cancelado infelizmente e lástima e agora com o maior número de casos em Pomerode é provável que também as aulas não retornem tão cedo quanto eles queriam a coisa está ficando feia vamos ver a primeira questão u é igual a 2x menos 10 e v é igual a 3x mais 21 x é uma variável real o valor de x para o qual o produto de u por v é mínimo então já sabemos que queremos mínimo que queremos o valor de x só que é o produto de u vezes v então nós precisamos fazer essa pontinha para ver o que acontece porque nós queremos produto queremos produto então nós temos que fazer u vezes v que vai ser igual a 2x menos 10 vezes 3x mais 21 certo ou se vocês estão atentos cada um na sua casa não estão jogando não estão fazendo outra coisa mas estão ligados vocês podem prestar atenção muito melhor e ver os detalhes que vão se escondo aqui para que a gente consiga entender a resolução teremos o produto então temos que fazer o produto esse produto vai dar 6x ao quadrado mais 42x menos 30x menos 210 certo então ele vai dar 6x ao quadrado mais 12x menos 210 teremos teremos o valor de x para o qual o valor é mínimo isso significa nós temos a positivo e nós temos aqui o ponto que tem o x v e o y v como nós queremos o valor de x para o qual o produto é mínimo nós vamos trazer xv igual a menos b sobre 2a certo igual a menos 12 sobre 2 vezes 6 igual a menos 12 sobre menos 12 opa mais 12 portanto x igual a menos 12 certo isso significa então que a parábola está um pouco à esquerda do y o x é negativo mas é esse o valor para o qual a nossa o nosso produto é mínimo certo e na letra b nós queremos esse valor mínimo esse valor mínimo quem é esse valor mínimo o y v o valor mínimo vai ser o y v então deixa eu apagar aqui uma parte pelo menos para poder calcular quem vai ser o delta nessa expressão na letra v delta vai ser igual a b quadrado igual a 12 ao quadrado menos 4 vezes 6 vezes menos 210 gente é bem trabalhoso né eu poderia fazer outra coisa não calcular o delta porque ele ficou muito grandão vai dar 144 mais nem sei quanto o nosso autor não fez essa conta ele deixou indicado assim para depois fazer colocar em evidência o que nós vamos ter aqui 4 vezes 6 são 24 vezes 210 vai dar muito grande eu vou desistir tá passam em casa e procurem esse delta o calculador é mais rápido beleza porque eu vou fazer uma outra jogada para calcular a o valor de y vocês querem ver qual olha só eu vou apagar aqui eu sei que o x deu menos 1 ora a parábola tem o par aqui o v formado por x v e y v então eu posso dizer que y é igual a f de menos 1 y vai ser igual a 6 vezes menos 1 ao quadrado mais 12 vezes menos 1 menos 210 tá legal? e esse y vai dar um valor bem grandinho que é menos 216 então aqui com o delta vocês vão encontrar a mesma coisa porque vocês vão fazer y igual a menos delta sobre 4a e vai ficar esse número que vocês vão decidir descobrir aí sobre 4 vezes 6 que é 24 e vocês vão chegar a mesma resposta façam isso vocês tem calculadora para que vocês percebam essa semelhança entre essas duas questões ok minha gente na semana que vem na terça-feira a gente volta para essa aula continua a partir daí e poderíamos então verificar com vocês eu gostaria que alguém de vocês calculasse esse valor do delta e me lembrasse né professor falta aquele delta da questão 1 para a gente poder continuar certo? hoje então estamos aí com 20 pessoas conectadas e por aqui a gente vai encerrando eu volto a insistir insistam com os colegas de vocês para que se conectem nas aulas para porque é esse negócio de só fazer prova e tudo mais não é assim que vocês vão aprender precisa estar presente e ligado ok? um grande abraço até a próxima aula que será na terça-feira também com videochamada e um bom fim de semana cuidem-se beijo para todo mundo tchau 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 tchau